Acabou, minha gente. Mais um ano difícil indo embora e com ele muitas emoções e muitas lutas. Vivemos algumas derrotas marcantes, outras vitórias cruciais e eu não sei você, mas em todas elas eu procurei estar embriagado. Eu sou o Bruno Nepo e você está no canal Filosofares. Sim, a embriaguez está presente em muitas festas e celebrações da humanidade, nos eventos culturais, esportivos. Ela também está no encontro entre os amigos, na celebração de ritos de passagem, como o nascimento, o casamento e até na morte. E quando chega o fim de ano, haja bebidas para o Natal e para o Réveillon. Mas o que será que a filosofia tem a nos dizer sobre esse estado físico-psíquico deliberado tão popular? Vamos começar com ele, o cara mais certinho da filosofia, o Immanuel Kant. Num texto de 1798, a Antropologia, sob um ponto de vista pragmático, Kant diz o seguinte. Aquele que bebe em excesso se torna, durante certo tempo, incapaz de ordenar representações sensíveis segundo leis da experiência. E é chamado de ébrio ou bêbado e o mesmo se coloca voluntariamente ou deliberadamente nesse estado de embriaguez. Todos esses meios servem para que o ser humano se esqueça da carga que radicalmente parece existir em toda a sua vida. Tinha que ser o Kant, né? Regulando nossa cervejinha. Mas, tá bom. Não é novidade nenhuma para nós que a embriaguez é um estado voluntário. Ou seja, geralmente, quem se encontra bêbado, se embriagou, bebeu até ficar bêbado, porque quis. É, eu disse geralmente. Mas, depois disso, a pessoa fica incapaz de ordenar suas representações sensíveis advindas da experiência. Agora, quando a ressaca vem, nos perguntamos. Ah, por que a gente busca esse estado? Para Kant é justamente para esquecer de um aparente peso, um fardo que nos traz o nosso cotidiano, a nossa vida ou mesmo a nossa condição existencial. É, eu não sei. Bebeu hoje? Não. Apesar de já possuir uns 200 anos de idade, essa fala do Kant parece que ainda se aplica. Quantos de nós não quer que chegue logo a sexta-feira, as férias ou o fim de ano para bebê morar? Quando nos embriagamos, buscamos nos sentir mais leves e também esquecer de responsabilidades ou problemas que aparentemente são insolúveis. E eles colocam a gente para baixo. O trabalho, as responsabilidades da família, os apertos financeiros. Em 2014, o filósofo contemporâneo Jean-Luc Nancy retomou o comentário de Kant sobre esse assunto e redigiu um instigante ensaio intitulado Embriaguez. Nancy apresenta uma perspectiva onde põe a ideia de que se a própria vida nos aparenta ser um peso, o existir humano sempre culmina em um fardo mesmo. A embriaguez, então, é um imperativo. E isso mesmo, imperativo no sentido kantiano do termo. Devemos estar bêbados, sempre nos esquecendo do fardo da vida para que essa vida possa ser vivível. Esquecer do fardo do tempo, no fim das contas, é esquecer que o tempo que irá nos findar. A morte, uma boa parte do peso e das preocupações humanas derivam dessa noção. Consciência de nossa própria finitude, do nosso inconformismo com esse fim, com o conformismo com a própria morte. Agora vamos voltar no tempo, lá na época áurea dos pensadores gregos, onde a filosofia e a embriaguez andavam juntos. Lembram do banquete de Platão em que a galera ficou dias e dias bebendo e discutindo o amor? Pois é, nesse episódio de embriaguez, um dos mais famosos da filosofia, além de chegar atrasado e pegar todo mundo de ressaca, Sócrates não bebeu. O banquete na casa de Agatão, o poeta, comemorava a vitória dele no concurso de tragédias. Um evento muito comum na Grécia Antiga e, assim também como uma comemoração, o próprio evento possuía, assim, um tom orgiástico de embriaguez. Mas Sócrates, sempre ele, é o único que se opõe a essa embriaguez e propõe outra, a embriaguez da virtude, a embriaguez do encarar o abismo do indivíduo, o conhece-te a ti mesmo. Nessa perspectiva, é sobretudo em relação a essa embriaguez socrática, a embriaguez do indivíduo e da virtude, que a gente quer se livrar quando a gente se embriaga de bebida alcoólica. De fato, o que a gente quer mesmo é se esquecer de quem somos, de não nos conhecermos mais tão a fundo, porque sem esse indivíduo fechadinho, a gente não precisa carregar o fardo do tempo. Ou seja, não sobra ninguém para carregar o fardo do tempo, ninguém para ser responsável por nossos atos e, no fim das contas, se não há ninguém, não há consciência, não há finitude, então também não há morte. Mas é Nietzsche que traz a embriaguez com outros contornos. Lá no nascimento da tragédia, o filósofo expõe o êxtase da embriaguez dionisíaca como aquilo que rompe com o princípio da individuação, o que nos tira de um certo eu individualizado e nos lança de volta ao todo. No indivíduo, encontram-se muitas causas de nossos sofrimentos e preocupações, mas é na embriaguez, longe desse centro de individuação, na dissolução de nosso eu, que muitos momentos prazerosos aparecem. Quando vamos a festas, celebrações, carnavais, sentimos prazer em diluir a nós mesmos no todo e, por instantes, só fluir e pertencer. Deixamos de nos preocupar com o fardo do tempo, pra estar fluindo no tempo. Nesse fluir, a finitude já não é mais uma preocupação e o excesso dessa embriaguez pode até mesmo nos levar ao fim. O excesso de embriaguez leva à autodestruição, mas dessa maneira não mais à morte, porque aqui a destruição é vista como uma construção de uma outra coisa. A destruição não é ruim, pra Nietzsche ela é só mais uma forma de construção, de criação, tudo se transforma com a embriaguez. Ela nos traz o esquecimento, o esquecimento ativo, que dá pulsão a tudo que estava escondido nos porões da memória tão envelhecida. Mas, pra além do esquecimento e das virtudes do indivíduo, existem pensadores que creem que o estado de embriaguez poderia nos levar a contemplar a verdade. Existe um ditado latino muito famoso, atribuído ao filósofo Caio Plínio Cecílio II, que diz o seguinte, Os antigos romanos queriam dizer que, quando as pessoas que estão sob o efeito do vinho, ou seja, embriagadas, elas acabam perdendo a vergonha e fazendo com que as verdades possam ser reveladas. Outros pensadores também relacionam os dois termos, verdade e embriaguez, dizendo que estaríamos acessando a realidade, pra além dos nossos sentidos, em estado normal cotidiano, quando a gente está embriagado, ou seja, conectando-nos à verdade. Dentre esses pensadores, encontram-se Schelling, Hegel e Walter Benjamin. Em Hegel, por exemplo, a verdade não se esgota no indivíduo, mas no espírito absoluto, algo que já está pra além do individual. Em uma passagem muito poética da Fenomenologia do Espírito, Hegel diz o seguinte, A verdade, a verdade é o delírio báquico, nela nenhum elo escapa à embriaguez, e como cada um deles, ao separar-se imediatamente, já se dissolve, ela é igualmente a paz translúcida e singela. Seja pra se conectar à verdade, ou pra se conectar às suas verdades, Embriague-se de vinho, de alegrias, de afetos, de celebrações, de vários eus que moram em você. Celebre a vida e o ano que passou, porque passou. Amanhã vai ser outro dia com novos motivos pra se embriagar e novas verdades pra conhecer. Um brinde. Feliz embriaguez nova. Feliz embriaguez nova.